Fala galera, e aí beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 51 da Unesp 2021, segunda fase. Então, bora lá! E ela começa assim. A figura mostra uma visão aérea de uma curva de um autódromo em um mesmo carro de corrida, de massa de 800 kg em duas posições, A e B. Com velocidades tangenciais, respectivamente, VA e VB, em direções que fazem entre si um ângulo de 120 graus. Sabendo que VA igual a VB igual a 90 km por hora, o módulo da variação da quantidade de movimento desse carro entre as posições A e B é... Então, a gente vai primeiro falar... Então, a gente vai primeiro avisar vocês que se você ficou com dúvida, já deixa aqui nos comentários pra gente ir se ajudando, beleza? Agora, eu já vou fazer um adendo que a gente vai fazer duas vezes essa questão de um modo errado, pra ver o porquê você errou, se você ficou com essa dúvida, e depois a gente vai responder do jeito certo, beleza? Então, a primeira coisa é a seguinte. Você começou e já pensou em quantidade de movimento e já falou... Hum, eu lembro disso. Quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Se você fizer essa conta pra esse sistema aqui, em que ele te dá esses valores, você vai perceber que isso daqui vai dar zero. E aí, a gente não chega em alternativa nenhuma. Se você cometeu esse erro, você tá com um problema não só em quantidade de movimento, mas em qualquer exercício que envolva grandezas vetoriais. Então, é importante você retomar o conteúdo de grandezas vetoriais e ver, porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E você desconsiderou completamente os vetores. Você apenas pensou no módulo, se você fez dessa forma. Por isso que você não chegou na resposta. Agora, se você foi um pouco mais além na questão e pensou... Hum, tá, é vetor. Beleza. Então, vamos lá. Aí, eu vou pegar o vetor do Ea, o vetor do Qb e falar... Hum, beleza. A variação... Então, eu vou fazer a soma delas e vou chegar nesse valor aqui de variação da quantidade de movimento. Aqui, 120 graus. E aí, eu consigo usar a lei dos cossenos. Você realmente vai conseguir usar a lei dos cossenos e vai chegar num valor. Mas esse valor vai estar errado. E esse valor, provavelmente, tá relacionado com essas raízes aqui, tá? Eu não fiz a conta, então... Mas se você fez aí quando chegou em algum desses valores, é porque você fez desse jeito aqui e isso está errado. Por quê? Mais uma vez, você está com um probleminha na hora de falar de grandeza vetorial ou você errou na hora de usar a fórmula. Porque quando você fala de variação, você sempre está falando do final menos o inicial. E nesse caso aqui, o que você fez foi somar eles. Então, você fez Qb mais Qa. Só que isso aqui já é um passo bom de se fazer. Então, se você errou isso agora, é ruim, mas calma. Se você não conseguiu nada ainda, dá para seguir, aprender com os erros. Aqui é uma soma de vetores e não uma subtração. Como que, então, a gente faria do jeito certo, V? Aí, eu pegaria esse vetor Qa aqui, o vetor Qb aqui. Vetor Qa, vetor Qb. Esse vetor Qa, ele está positivo, mas, na verdade, quando você fala da conta, ele é negativo. E como que faz isso? Como que eu transformo um vetor positivo em um vetor negativo? Eu simplesmente apago a setinha dele daqui e coloco a setinha dele para cima. Eu inverto o sentido do vetor e aí ele vira o menos Qa. E aí, aqui, eu não consigo fazer a somatória dessa forma. Então, eu posso simplesmente considerar, inverter, puxar ele. Porque o vetor é uma grandeza que eu posso modificar. Então, eu vou simplesmente puxar esse Qa para baixo. Puxo desta forma e ponho o Qa nesse lugar. E aí, eu vou ter o menos Qa. Agora, eu posso usar esse raciocínio de soma de vetores. Mas aí, nessa região, eu tinha 120 graus. Agora, eu vou ter 60 graus. E eu tenho 60 graus. E eu sei que a quantidade de movimento do A em módulo é igual à quantidade de movimento do B em módulo. Isso nos diz que, se eu tiver esse vetor aqui, ele vai ter o mesmo tamanho desse vetor de baixo. E, quando eu faço a soma deles, eu vou chegar... Deixa eu completar aqui. Eu vou chegar na variação da quantidade de movimento. E isso vai estar certinho. Agora, a variação da quantidade de movimento está certa nessa região. E eu tenho um triângulo que é isósceles com um ângulo de 60 graus aqui, entre os lados do isósceles. Mas, calma lá. Se eu tenho um triângulo isósceles e o ângulo entre eles vale 60, esse ângulo de cima vai valer 60 também. E esse outro ângulo aqui de baixo vai valer 60 também. Dessa forma, a gente descobre, na verdade, que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. E, se é um triângulo equilátero, eu posso falar que esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. E, aí, eu posso dizer que a módulo do QA é igual a módulo do QB, que é igual a variação da quantidade de movimento. Então, é só eu fazer um deles. E, aí, eu vou chegar nesta resposta aqui. Eu sei que a variação da quantidade de movimento é igual a m vezes a velocidade, em módulo. m vezes a velocidade. A massa do carro é de 800 quilogramas. A velocidade é de 90 quilômetros por hora. Então, eu vou lá e jogo 90 quilômetros por hora. Aí, agora, se você fez isso, você errou também. E, aí, você não vai chegar numa resposta também aqui nas alternativas. E vai ficar, hum, e agora? O que foi? A velocidade está em quilômetros por hora. As alternativas estão em metros por segundo, nas unidades do sistema internacional. Então, eu não posso usar 90 quilômetros por hora. Eu preciso converter essa unidade. E, para converter ela, você pode ter lembrado que, para você converter de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. E, se eu quiser fazer o inverso, eu multiplico por 3,6. Eu, sinceramente, dificilmente fazia isso quando eu estava no vestibular, tá? Eu estou explicando isso para vocês porque é uma coisa comum, mas eu, na maioria das vezes, eu memorizei que 36 quilômetros por hora vale 10 metros por segundo. E, aí, eu fazia as variações disso, porque o vestibular, na maioria das vezes, ele vai fazer as variações de 36 quilômetros por hora. Como assim as variações vêm? Eu sei que 36 quilômetros por hora é 10 metros por segundo. Se eu dividir por 2, 36, eu vou chegar em 18 quilômetros por hora. E, aí, eu tenho que dividir por 2 aqui também. Então, eu vou ter 5 metros por segundo. Se eu dividir por 2 isso, eu vou ter 9 quilômetros por hora. E, aqui, eu vou ter 2,5 metros por segundo. Se eu multiplicar por 2,36, eu vou ter 72 quilômetros por hora. E, aí, eu vou ter 20 metros por segundo. Se eu somar 18 ao 72, eu vou ter 90 quilômetros por hora. E, isso vai dar 25 metros por segundo. Porque, se eu somei 18 aqui, é como se eu tivesse dividido por 2 isso daqui, o 36. Então, o 18 vale 25. Então, se eu somei 18, é como se eu tivesse somado 5 metros por segundo nessa região. E, aí, eu chego na resposta. Na maioria esmagadora dos exercícios, você vai ter múltiplos de 18 para saber as contas. Senão, você pode fazer aquela regrinha lá que eu acabei de falar para você. De quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. E, de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Aí, aqui, eu vou ter que multiplicar por 25. E, aí, 800 vezes 25, como eu faço? Eu faço 25 vezes 8 e acrescento dois zeros aqui por causa dos dois zeros que eu tenho no 800. 8 vezes 5 dá 40. 8 vezes 2 dá 16. 16 mais 4 dá 20. E, aí, a gente chega na resposta da questão que é 20 mil quilograma metro por segundo. Beleza? Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha. E, lembre-se, se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. A gente se vê na próxima. Eu acho. Um beijão queijo. Tchau. 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 Vamos lá.